Se você é youtuber, blogueirinho ou blogueirinha, sabe que um dos maiores desafios é como monetizar o seu blog ou canal no YouTube. Uma das formas de fazer isso é configurando a plataforma do Google AdSense no seu site. Tá, e você fez isso, e depois? Como é que faz para receber essa grana? É exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, como receber do Google AdSense. Com o Google AdSense você é pago em centavos de dólar a cada clique dado em publicidade nos seus canais digitais. É assim que você monetiza o seu blog ou canal no YouTube. Quando você atingir uma receita mínima de 100 dólares, o Google emite uma ordem de pagamento para te remunerar. Legal, né? Mas aí que começava a dor de cabeça. Na hora de receber o dinheiro, as pessoas ficavam reféns das altas taxas cobradas pelos bancos. Além disso, eles também usam um câmbio menor na hora de converter a moeda estrangeira em reais. Resultado disso? Você recebia menos dinheiro do que deveria. Daí, veio a Remessa Online, trazendo uma taxa de câmbio justa na hora de converter a moeda, isenção de tarifa bancária e um custo de serviço que é um dos mais baixos do mercado. Veja como é simples receber pagamentos do Google AdSense através da nossa plataforma. Faça seu cadastro em www.remessonline.com.br Após a aprovação, selecione a moeda. No caso do AdSense, é sempre dólar. Copie os dados da sua conta internacional e cole na plataforma do Google AdSense. Quando o dinheiro chegar, nós te avisamos por e-mail e pelo nosso site também. Daí, basta entrar na plataforma da Remessa Online e selecionar o botão Resgatar. Insira os dados da sua conta bancária aqui no Brasil. Confira os dados de fechamento do câmbio e pronto! O valor chega em um dia útil na sua conta. E aí, gostou dessas dicas? Então, por que não compartilhar com seus amigos também? Vai lá e compartilha agora! Aproveita também e já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa aqui o sininho para receber as notificações de vídeos novos. A gente tem um vídeo novo saindo toda semana. Aproveita também e checa os outros vídeos que a gente já produziu com mais dicas para quem pretende investir no exterior, estudar fora e tudo o que você precisa para se conectar ao mundo. É isso, te vejo no próximo vídeo e let's be global together! E aí